Vamos João, fica lá no meio De volta gente, o melhor futebol do mundo é aqui no chão do esporte Olha o quanto que ela tá aqui, vai bater direto Defende o goleiro Olha o grandão Matheus, o dois Ih, JP, tocou e o goleiro segura Tocou de cabeça e o goleiro segura Tamo de volta, já soltamos a vinheta Paraná, de volta Vai Matheus Vai, vai Vai aqui Vai sua bola Matheus Vai João Vai João, vai João, não espera Vai, vamos É, tiro de meta, bate Benício Olha a jogada Jogo parado, lá vai Adriano Ele veio no segundo gol do jogo, no time azul do City Real Madrid vai acontecer, número dois, número dois é perigoso Estamos na parte final do jogo Vamos Adriano Vai João Vai, vai Isso, Adriano Olha o Marcel Adriano, correu Guilherme Vem marcado Chutou direto pro gol A bola vai pra fora Fecha lá, Adriano Direto pro gol, segura o goleiro Maravilha Vai Bob Na bola O Vitor chutou em cima do Gabriel Ok, calando 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 No meio, não fecha aqui Respira, Matheus, respira O juiz marcou aqui Matheus, sai daqui Aí, caô Mate, João, rápido Olha aí Olha o perigo Olha o contra-ataque Lá vai o Real Madrid com o Vichar Cauã toma dele Adriano vai pela direita Corre, corre, corre Passou pelo Gabriel, passou pelo Vichar Vichar derrubou ele Matheus, calma Matheus Respira O torcedor do Real Madrid está revoltado Respira, calma A torcida do Manchester acredita no chute Acredita em um resultado positivo O torcedor do Real Madrid ficou desesperado Desesperado Falta para o City Matheus Direto o goleiro Defende Segura Legal O jogo de mortes e emoções O gol até agora Cinco Três gols do lado do Real Madrid Dois do lado do City Olha a jogada Vamos time Pede a bola, João Acredito Fete o meio Cauã, Cauã Olha o goleiro O goleiro cobra Tiro de meta Matheus Manda direto A bola sai Bora, Adriano Bote esse Matheus Segundo pau João Vai também, João Vai também, João Vai, João Terceira da área Brito Corre Deu falta Matheus Empurrou o cara Matheus, calma Matheus, calma Mãe, o que que eu? Vamos ver o que vai acontecer Isso aí, isso aí, João Vamos Vai estirando Vai voltando Vai voltando aí Para aí Vem aí, Adriano Vai com o meio Não vai pra cima da bola Olha o gol Olha o perigo Vai que é sua O goleiro do City Segura Olha o lançamento Pedro Marido Fischer Ganhou do João Vitor Olha aí Ele mandou Bras Mora Essa, essa Por pouco não entra Tiro de meta Primeiro ano Já roubou Aí pegou pesado Vai pegar ele lá Professor Cartão tá aí Vai dar Terceira Falta para o Real Adreno Número dois Manda direto para o gol Vando longe Boa, boa Jogou bem Tiro de meta Abre, Adriano Tu tá fazendo junto Com o Matheus Adriano Tá acabando a partida Vitória 3x2 Olha aí Segue o João City Consegue o empate Agora Adriano Corre Manda seguir Mas aí o City Tem mais uma chance A bola vai direto Para agora Boa bola, Adriano Tiro de meta Vamos lá Fortes emoções Marca a saída aí Do show do esporte Marca a saída Adriano Vai Adriano Vai fechando lá O meio Olha a jogada Adriano Não dobra com o Matheus Adriano Ou tu vai pra trás Ou tu abre Olha o perigo Calma, Maciel Essa bola era tua Não tinha ninguém Em cima de você Marca a saída de bola Adriano Olha o cruzamento A bola saiu Adriano Não fica O Matheus O que ele tá fazendo no meio Abre Leva a marcação Calma, Matheus Vamos, Fitch Você Vem Matheus A cabeçada do JP Matheus Tem o Maciel do lado Tinha Tinha o Maciel Guilherme Marcou ele em cima Agora o Maciel aparece E ganha o escanteio Matheus Para lá Matheus Forra Na mão do goleiro Olha o contra-ataque Guilherme Ele vai pela ponta esquerda Calma na marcação Ele cortou Foi bem o Guilherme Tem o Pichão do lado Ali pra Vario Cruz Olha o goleiro Segura Vamos, vamos, vamos João Aí jogou na fogueira Meu Deus do céu O Maciel evitou o ataque Do Real Madrid Bom, a lateral Pro time Madridista Que tá jogando De camisas pretas E c**** Concertos para a juventude Aqui no Tijuca Teres Club Festa e alegria Olha a pancada A bola sai Tiro de meta Estamos no fim do jogo Estamos nos acréscimos já Matheus Direto Desviou Esquitei Corne Segundo pau Matheus João João Vixe a cabeça Da área Vixe a cabeça Adriano Mas a cobrança Vixe a cabeça 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 Vai Matheus Vai Matheus Vai Matheus Bate em mim Bate em mim Bate em mim Caoa João Vitor É o Madrid Se defende Tá doido Vocês estão na mesma posição Quase todo mundo Pega a bola Pega a bola Vixe a joga Brasco Vixe a bola João João Vem Vinícius hoje Valeu ainda Vejo o goleiro Parou Acabou Acabou Fim de jogo Jogo sensacional Três para o Real Madrid Dois para o Manchester City Que jogo Parabéns aos dois times Pela grande exibição Aqui no Tijuca Tênis Clube Vamos fazer o seguinte Mais uma pausa Daqui a pouco Tem mais aqui No show de artistas Voltamos depois do break Voltamos já